Estamos conversando com o Carlinhos do Pataforma Bar, que está promovendo o 5º Rock Rural em São José. Certegia dos Praianos. Certegia dos Praianos, lá em Fortilhinha, São José. No dia... 30 e 31, é sábado e domingo. No sábado começa às 14 horas, e encerra lá pelas 4, 5 da manhã, vai direto. O Bidócio de Rock? É do domingo, começa às 10 da manhã. Não, Ricardo, tu tens aqui muitas bandas, né? Samambaia, Cosas Mundanas, Power Steel. São bandas de heavy metal de Florianópolis, Itajaí, Itapema, São José. Agora nós estamos... Iguaçu. Esse ano, tá vendo assim, uma adesão muito grande de todo o estado, das bandas muito boas, muito fortes. Nós estamos investindo bem, nós estamos com um grupo de amigos, inclusive da... Posso falar da Estação do Sáquio? Claro, claro. Cidade, faculdade, tudo isso, então ele tá na organização, que é o Douglas. Conta o nome do Douglas. Douglas, o Douglas do quê? Douglas Valdez Walker. Eu trabalho aqui na... É, Walker. Idade? Eu tenho 21 anos. Você é da Chá Cissá. Isso, eu sou de publicidade. Você vai para publicidade. É você que rolou... Eu estou organizando um evento, rolou o cartaz, eu estou fazendo a produção, ajudando a gente. Eu estou fazendo a produção de tudo. Eu fiz com as bandas. Fez o site, fez a... Não, e a ideia, até porque é o seguinte, você já fez de quatro o Rock Rural, né? Só que o... 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 A estrada? Tudo é melhor, né? Aí é o seguinte, tá? O ingresso... Tipo assim, ó... O ingresso é 15 reais antecipado, né? O quilo de alimento, né? Se nós estamos pegando, é... Esse aí vai ser beneficente a distribuição de caridade de São José, né? Perfeito. A recadação. E informações é... www.ruralplataforma.blogspot.com E teu telefone é 9154... 9155 9047, né? 3240 0450.